Música 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 Oi Barbuda Música Você aqui Era com você que eu queria me encontrar Música Ah, é você mesmo você vem pra cima de mim sempre você está me perseguindo de novo você é uma traidora você é uma traidora para de me seguir ouviu hoje eu vou aprontar uma com você e dessa vez você não vai escapar ah você quer paz você quer paz eu que deveria estar pedindo paz e não você me deixem em paz estão tentando te trair o outro item não acredita nisso sério sem brincadeira não é real é real vai sim vai sim um fracassado um fracassado é você você é um fracassado nunca vence nada sua vingança é sua morte a minha vida será a morte de vocês com o sangue de vocês virem escrever o livro do mal para derrotar o mestre dos maus iludida é pior que dois ai meu deus eu não acredito eu não acredito não é pra dar risada não viu acho que você deu escova nas barbas por isso você tá feliz na verdade barbuda sua traidora eu não te aguento mais o que você fez por que você está atrás de mim sua fracassada essas barbas são de de daquela porcaria lá da vassoura é de mentira é falsa está se achando só porque deu escova nessa barba está fazendo o que andando com o vingador sua falsa eric olha olha quem tá ali ó a falsa acaba agora vai chama todos cadê o resto acaba com ela vim você você quer me mata não é não vim mata ela mata safada não não acredita nela éric não acredita acredito em mim você quer me matar ou não sim sim sempre que ela estava com o vingador agora não você tá do lado dos mestres de macus não acredite na barbuda não não ele é burro não acredite me ajude a ir pra casa vamos cadê os outros e eu te ajudarei não acredite só com ela Você é amiga da Alequina Verdade Alequina é minha amiga É verdade A Alequina é falsa igual a ela Vamos achar os seus irmãos Vamos, vamos Cadê Sheila Vamos, vem galera, vamos achar eles Vamos Onde eles estão Vamos, acho que eles estão pra lá Eles estão pra lá Pra lá Vem, vem Aqui achei, achei uma Vamos, rápido, rápido A gente tem que sair daqui agora Onde estão os outros, onde estão os outros Vamos, vamos Aqui ó, ela está enganando sua irmã Será que é ela? Oi, cuidado com ela Olha, vai levar ela Não, volta aqui Não deixa Não, isso é o portal doida Que é isso, portal? Não sabe o que é ela Eu estou doida Eu estou doida Por quê? Te solta a mão dela É a babu da minha amiga Não é A babu da minha amiga Tá boa, Alequina É Solta a mão dela Não Ela vai te trair Ela é minha amiga Você não quer ir embora Porque você está fofinha Eu lhe conheci mais ignorante Isso, agora melhorou Soltou ela Eu sou uma criança É uma criança muito fofinha Eu não tenho que minha mãe estar Você é muito fofinha, né? Vamos, eu vou te ajudar a sair daqui Vamos, vamos Vamos, vamos Me ajude a achar a chave Eric, Eric, vamos Vamos, daqui Eric, vamos Rápido Eu quero sair daqui Eu te ajudo Vamos Olha, todos ali Vamos juntos Corre Vem Diego, você é de novo A babu da está iludindo ela, Maísa Problema dela A babu da vai enganar ela Você vai deixar Ele não ficar sabendo você também Ele está chateado Por quê? Porque a gente não está saindo daqui Então Eu quero sair daqui Vamos A gente precisa matar a babuda Você, você quer os manipular Ele não é A gente precisa A chave está com ele Está vendo? Eu tenho a chave De verdade A gente tem que reunir todos Eu vou ficar bravo A gente tem que reunir todos Para sair todos juntos Menos eles Menos eles Olha quem está aí Ele é outro falso Você que é um falso e manipulador Não, calma Você estava tão fofinho agora Eu sou falso E nada Por quê? Porque você é falso Eu não sou falso Eu não sou falso, não Então nos rita aqui Então vamos Tem que todo mundo se enganar Você toda vez nos engana Não E tenta nos manipular Você está sendo manipulado Você é o filho do vingador Você está sendo manipulado Você é amigo do vingador Não, nunca A babuda A babuda que é a amiga dele A babuda DIA MATE DIA MATE Vocês viram Jorge DIA MATE DIA MATE Oh, ela é muito fofinha Mesmo assim, sabia? Olha, olha Nós adiamos você Eu sou teu amigo Eu não quero sua amizade A babuda Eu quero a chave de casa A babuda está te passando Toda a ira dela Ele não ajuda mais pra gente Vamos encontrar o resto E eu mostro que eu tive vocês aqui, tá bom? Você é o pupilo do vingador Não sou Não sou É, você é de tentar nos manipular Nunca E nunca a nossa saída Tem que estar todo mundo junto Como vai sair só nós três? Não dá Eu vou pedir ao Presto Que faça um feitiço E se transforme Olha o Presto ali Olha ele ali, vamos Ele vai fazer uma mágica errada de novo Hoje ele acerta Mentira, toda vez ele erra Não, mas hoje ele acerta A última vez eu virei um burro Olha ele aqui Faça uma mágica certa Ele quer nos manipular novamente Nunca Faz uma mágica Pra gente sair daqui agora As mágicas não funcionam aqui, garoto Ele também está sendo manipulado Ele está sendo manipulado também, meu Deus Você que é o pupilo do vingador Cadê a chave para você? Eu tenho a chave, não tenho? Não posso dar agora Me dá agora Não, não posso dar agora Olha como ela está Ela está em uma situação muito difícil Eu não sou Não, ela é bonita Ela é bonita Ela é bonita Só precisa se tratar um pouco E usar as produtivas que tem, na verdade O que é isso? Jequiti Eu sei Vamos, eu te dou um Olha quem está aí Olha o traidor Olha, ele é o traidor Vai Vamos matar ele Vamos matar ele Mata ele Você é um fracassado Volta Ele Pega o escudo Vamos Vamos Devolve o escudo Devolve o escudo Para o caçado Devolve o escudo Não Não Devolve o escudo Devolve o escudo dele Tudo Devolve Devolve e ajuda pegar vai não 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 você tá doido você tá não 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 porque você tá fazendo eu quero ir pra casa você tá louco ele prometeu vai pegar nossas armas e vai levar ele pra casa o brigador é mentiroso mas ele prometeu e agora olha como tu tá quase nua eu continuo eu confiando nele mas não é pra confiar nele doida vamos eu quero ir embora vamos porque tu foi dar sua capa pra ele olha a xeira vamos chamar xeira ali ó xeira eu sou xeira ai quem eu não sei o nome dela eu peguei o reiki acho que ele tá sendo manipulado mentira olha ele não consegue olhar direito eu vou ser o líder agora não eu vou ser ele não era seu irmão sai daqui sai daqui sai daqui tu nem mágica sabe fazer eu quero ir pra casa tu nem sabe fazer mágica falsa falsa da barba escovada você é muito falsa você não engana ninguém você não sabe o que você acabou de causar ali você tá manipulando todo mundo mas eu vou desmascarar você eu duvido duvida de novo sempre duvidando de mim nada não é nada com você aqui é um assunto particular assunto particular tchau voltando você está manipulando todos como você tem tanta certeza disso pelas suas barbas dá pra perceber você quer paz eu tô cansado de ver você pedindo paz posso fazer uma pergunta acho que eu descobri um segredo seu que você não é falsa não que você tem um caso com o Eric não é sério isso é sério isso quem me garante que isso não é verdade eu não tenho ninguém aqui por isso que você manipula ele né não oferece o corpo pela mente não é verdade é verdade sim me desfimpar espera espera eu descobri um segredo Eric Eric vem cá Eric Eric olha fica sorrindo quando ele passa não é ah safada você é uma safada as crianças estão sofrendo e você não tá fazendo nada porque você não ajuda eles ajuda demais Eric você outra vez eu descobri seu segredo agora qual é meu segredo você tem um caso com uma barbura como você pode fazer isso seu tolo mentira eu sou uma criança ela confessou é mentira dela ela falou isso mentira eu quero apenas ir pra casa ela falou que troca o corpo dela pela sua mente e você deixa você você que tá você que tá você que tá você é um pupilo do vingador mas mestre dos barbos irá me salvar daqui porque você vai se envolver logo com ela mentira eu odeio a barbura ela tem muita barba eu odeio a barbura eu odeio você também eu odeio todo esse mundo e ele odeio também ele nunca me deixa pra casa você é um pecador da burra eu disse para você parar de comer a comida te levou para o inferno ele é uma criança ele é uma criança você vai pra casa por não parar de comer 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 olha você tem que denunciar isso é pedofilia tem que denunciar a barbuda tem que denunciar a barbuda a barbuda não isso é pedofilia ela é pedófila mestre dos magos onde ele está ele sumiu aonde posso sentir o pecado daqui de tempo ele está com o Diego Campeld e eu sou o maior pecador da burra mas eu tenho uma chave eu vou te provar quer que eu prove que eu tenho uma chave? me dê sai chegou a Maísa sai daqui me dê a chave olha eu tenho a chave não me dê a chave não eu vou mostrar apenas a minha não me dê eu mostro pra ele olha ele aqui é isso que você quer? não me dê a chave não nunca não só se você matar a barbuda então eu vou matar ela então mato primeiro vamos lá chame todas todos tem que ir lá todos não me dê a chave vamos lá vamos fazer um acordo com eles oi Sheila tem um acordo pra fazer com vocês qual é? é uma chave que você quer? é essa? me dá não é? é então eu só dou pra vocês se todos matarem a barbuda agora não a barbuda é nossa amiga é nossa amiga então vocês vão ficar aqui vocês preferem ficar aqui só na chave fora é a chave verdadeira é a chave verdadeira sem tocar não 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 promete mesmo com certeza vou confiar em você viu? a chave não a chave que número é? a chave não ei não volta aqui ei ô Eric volta me dê a chave ô Eric volta aqui me dê a chave me dê a chave me dê a chave me dê a chave tem nojentos ô Eric me dê a chave pega ele cheira cheira mata ele me ajuda a pegar ele Achou que eu não ia encontrar? Cansou Me dê a chave agora Sheila Me dá, não Não faz isso, não Me dá a chave Me dê, Sheila Mentira Você é um falso Mentiroso Você que é um falso Você tá muito cansado Sheila Me dá a chave A Sheila sumiu Deixa ela sumir com a capa dela Você era meu amigo Eu não quero ser mais Você me enganou Eu tô com a chave Você me enganou Não enganei não Você disse que ia me levar pra casa E nunca cumpriu Olha a chave aí Você é igual o mestre dos magos Eu tô com a chave já Você não quer me manipular Não é Paga ele, vem menino Sheila Sheila, pega a chave Não Me dê, Sheila Você é uma criança muito malvada Sai Sheila, não Volta Vem Eu tô parecendo um monstro agora Vem aqui, nojita Sua nanica Você é uma nanica Vem aqui Você é pior do que a Maísa Me dê a chave Não Não, 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 não Me dê a chave, tá com você Abre essa mão Me dê a chave Lá no bat Tá aparecendo lá Isso O senhor Tá com a mulher Não Não Tá comigo Me dê a chave Você é uma nanica falsa Agora você vai morrer aqui Tá comigo Você vai morrer aqui Sabia É sim Não Você é mal educada Eu vou atrás de Eric Vai atrás de Eric Pegar minha chave O que aconteceu com você? Você era muito fofa Mas Eu Ele vai Vai chorar agora? Olha como tá Tá sozinha agora E aí? Cadê sua equipe? Não tem mais ninguém Sim, e agora? Não tem mais ninguém Eu também me tenho A chave? Era pra gente fugir daqui O que foi? O que foi? Ah, que fofinha Eu gosto de você assim Essa é ali Vamos deixar ele Tá não, menino Eu vou pegar todos vocês agora E eu vou entregar a barbuda Mas a gente O senhor quer sair daqui Tá com ele Tá com ele Abre a mão Não Abre a mão Aqui, Eric Ai, não, deu que medo Não está conosco Tá com você Não está Tá sim Já está com o Bob Você vai ter que encontrar Cadê ele? Não interessa Procure agora Vai provar Eu falso De ficar preso Falso E não conseguir sair desse mundo Vocês são falso Vá procurar a chave Falso Você também agora É uma criança perdida Tá com o Bob Meu irmão Vocês querem que eu sinta Como é procurar uma chave, né? Isso mesmo Pra provar o que a gente sofre nesse mês Eu tenho culpa disso Você é o culpado Eu não tenho culpa Você me manipulou É a barbuda Mentira, você é o barbudo 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 Aqui, Barbudo Ele é o quê? Barbudo Vocês são as crianças Muitas Barbudo Cadê o mestre do Marcos? Barbudo Ignorante Barbudo Estamos em um assunto muito sério É sério Não quero a chave É sério Não Barbudo A pele está começando o seu inferno Ô Sheila A barbuda está ali manipulando Ele é minha amiga Agora ela é tua amiga E a Alerquina Onde está o Bob? Vamos embora Eu não sei onde está o Bob Eu vou procurar esse infeliz agora Não tem medo de infeliz, não Você vai ficar preso aqui para sempre Igual a gente Igual a vocês, né? Só eu consigo sair daqui com aquela chave Eu ia levar vocês pra sair daqui Mentira, seu manipulador Eu ia sim Tu não acredita em mim, não É Bobinha Você é uma Bobinha 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 E você é um amigo da Barbuda Você é uma Bobinha mesmo Presto Faz o feitiço Esse Presto não faz nada Por que não usa a mágica dele pra sair daqui? Porque toda vez dá errado Claro É burro? Vocês desceram da minha chave Igual a tu Mentira, tô brincando Não vamos falar mais com ele Eu vou chamar a Barbuda Ela vai matar vocês E eu vou deixar Eu vou deixar Cadê minha chave? Fica preso Ô Presto Será que você presta pra alguma coisa? Você não presta pra nada, Presto Faz uma mágica e trai minha chave de volta Olha eles ali, ó Olha como eles estão Cadê a chave? Tá com eles Eles pegaram minha chave Isso Vamos lá, vamos Fica do meu lado Ele quer conversar com vocês A gente tá invisível Esse não está feito a gente Ah, eles estão invisíveis Acho que sua mágica tá igual a do Presto Não presta pra nada Não tá comigo não O Vingador tomou Mentira, tá com ele Ele tá sendo manipulado Você que é o demônio das sombras Eu sou Eu sou Você é o Diamante Eu sou a Bruninha Você é o Barbudo Bruninha A mais linda Vem Bruninha Vamos Olha Bruninha Não, é Bruninha Chama ela de Bruninha Deixa ele falar Chama ela de Bruninha Olha a minha situação Você vai me dar a chave Ou eu não vai Cadê o Bob? Tá com todo mundo agora, né? Olha ali Pega ele a chave Barbuda Preciso da sua ajuda O que foi agora? Eles pegaram a minha chave Você agora quer me ajudar? Sim, eu vou ser seu amigo agora pra sempre Eu não acredito em você Eu acredito em você Mas eu não acredito em você Mas você precisa acreditar Não Eu irei ver Se você tiver uma chance Eu iria atrás deles Eu pegarei a chave Olha isso aqui, ó Olha isso aqui Vocês fizeram o que eu pedi Eu peguei a chave E agora está nas mãos do Vingador Ele também vai ficar preso Para sempre Eu sabia Você manipula ele sempre Nunca Deixa de ser burro Aquela chave era a chave Eu acredito em você Sabia que vocês tinham um caso É verdade Eu sou uma criança Ela é pedófila E você? Você sempre soube de tudo E não me falou nada De tudo o que? Eu sempre fui seu amigo Vai chorar? Vai, Bruninha Vai chorar? Bruninha Bruninha, tá vendo? Tudo isso é culpa sua Você é a culpada de tudo Não, só É sim Não É sim Não Irmão e paz Homem barbudo Barbudo Tá vendo? Tem Você não sabe de nada É o demônio das sombras Ele deve bater em você sempre Tira a luz da minha cara Ai, minha criança Ai, minha criança A menor A menor sempre apanha mais Não, não Olha como ela está Toda acabada Ei, Bob É Bob Bob Bob, vem cá Ô, Bob Eu preciso da chave, Bob Bob Me dê a chave É minha chave É minha chave pra ir pra casa Não vou dar Olha os capirosos aí Vingador Eu preciso da minha chave A chave é uma ilusão Não é uma ilusão Me dê a chave Me dê a chave Você é a criança mais chata Que existe aqui Seu nojento Vem cá Vem cá Vem cá, nojento Meu nome é 28 Vem cá, maldito Volta E esse, quem é? É o seu amante? Não Pedófila Ele é meu filho Ah, é seu filho Ele é feio igual você, sabia? Sabia E cadê a sua barba? Barba de jovem Ah, isso parece um rabo de cavalo Você conseguiu a sua chave? Eu quero a minha chave Quem pegou a sua chave, Diego? Quem, você acha? O Bob Sim Deixa com ele Não, eu preciso sair daqui Você não vai sair daqui Claro que eu vou Eu vou denunciar você, sua pedófila Eu tenho que me denunciar Fala pra ele Eles são todos meus filhos Você é filho? E como você tem um caso com o Eric? Não tenho Pedófila Eu não tenho um caso com o Eric? É pior ainda Tem sim Não tenho Tem sim Por isso que ele é manipulado Eu não manipulo E esse, quem é? Ei, filha Oi, pai Ele é meu pai Ah, é? É teu pai ou é teu outro amante? Ô, Fauno Olha essa falsa aqui, ó Vai dizer que ela tem um caso com você também A chave Ela tem um caso com todo mundo Cadê a chave? Tá ali Cadê ele? Bob E aí, meu nome é 26 Errou de novo Meu nome é 26 Diga o número certo 26 Tudo isso é culpa sua E eu acho bem empregado A sua liderança não passa de uma grande faça Eu não queria liderar ninguém Você queria Eu só queria sair daqui E agora a única chave que a gente tinha Culpa sua Você não queria sair? Eu vou sair com o mestre dos magos Você precisa sair com a minha chave Eu não vou sair com a sua chave Você vai sair com a sua chave? Com a da barbuda? O mestre dos magos vai me dar a chave Ele prometeu E você, Diego Vai ficar aqui sozinho Seu filho com a barbuda vai ser horrível E o seu filho com o índice vai ser flutuante É, claro que ele vai flutuar E vai levar você Imagina o teu filho Com a tua cara e com as barbas dela Vai sair um rato Eu sou uma criança É uma criança que tem um caso com a barbuda Mentira sua O que? A chave está aqui Olha a chave A chave Me dê Essa é a verdadeira chave Olha, eu vi uma chave Eu vi uma chave Sai daqui, a chave é minha A chave é minha Deixa eu ver a chave É muito brilhosa Essa é a minha chave A minha chave A minha Eu vou embora com ele Me leve pra casa Eu vou com você Vamos fazer uma troca Vamos Qual é a troca? Se eu dou a chave Você me dá a sua vida Não Isso Eu preciso da chave pra sair com vida daqui Se eu te der a minha chave Não vai dar pra sair Eu vou matar Se eu te der a minha vida Vai me matar, Eric? Desiste de ser seu amigo Agora vou acabar com você Olha quem tá ali Olha as suas crianças Eles querem me matar Eu sempre quis ajudar eles Se não vai ficar sem a chave Vinte e cinco Não Vinte e cinco Me dá a chave Vai ficar sem a chave do armário Vinte e dois Vinte e dois Não Vinte Bob Eu preciso sair daqui agora Não Vai sair Vinte e dois Seu falso Mata ele Mata ele Mata ele Não Não dá a chave Ele é falso também Não Vinte e um Doze Doze Vinte e dois Vinte e dois Vinte e dois